Venha viajar num mundo de emoções Ouça agora numa tarde qualquer Poema de Dani Cris Você invadiu a minha mente Tomou conta do meu coração Você naquele momento, naquele instante Se transformou a minha canção E de repente eu quis te conhecer Mas não sabia por onde começar a procurar você Eu só sabia que você existia Em algum lugar eu sabia que você existia E de tanto procurar De tanto ficar pra lá e pra cá De tantos shows que eu fiz Ah, parece que a minha voz Foi projetando você Para os meus sonhos E dos meus sonhos Você virou realidade E quando eu percebi Aquele Simples pensamento De uma tarde qualquer Se transformou Numa linda Mulher Eu estava tomando o meu chimarrão E sentindo Desejos em meu coração De conhecer alguém especial De conhecer alguém especial Alguém pra valer Alguém Feito você Que vale a pena Que vale a pena lutar Que vale a pena Pedir pra Deus Cada momento Ao seu lado E é por isso Que depois Daquela tarde qualquer Por você mulher Estou cada vez mais Apaixonado E aí comecei Lutar por você Comecei a pedir você Nas minhas Orações Mas eu te via Numa praça Te via nas lojas Você estava sempre Acompanhada E eu E eu fingia Que não via nada Mas eu estava De olho Em você Ah, mas toda vez Que eu te via Eu tremia Mas Eu já sabia Que era o amor O amor me fazendo Tremer Tremer diante De você Tremer de prazer Tremer de emoção Tremer Sentindo Sentindo Amor no coração E então Eu segui Cada passo Meu Orando pra Deus Me fazer Dar de cara Com você Mas Um milhão de vezes A gente se viu Sim Parecia até Que Deus Estava Realmente Fazendo esse encontro E cada encontro Que eu Era presenteado Pelas mãos De Deus Eu realizava Eu realizava Os sonhos meus De ver A mulher mais bela Mais linda Mais Tudo Nesta vida A minha paz O meu amor A minha alegria Abaixo do nosso Deus Abaixo de Cristo Estava Estava Em você Abaixo do Espírito Santo Você Mulher Que eu amo Me Concedia A paz Aqui na terra Paz Física Paz Carnal Ah Você Você Me fez sentir Bem Ao natural Não precisei De bebida Alcoólica Não precisei De medicamentos Não precisei De drogas Você Me fez Sentir O meu coração Sentir A pulsação Do meu eu Presente De Deus Presente De Deus O teu sorriso Presente De Deus O teu cabelo Presente De Deus A tua cor Presente De Deus O nosso amor Mas daí Eu precisava Sair Da teoria E entrar Na prática Foi então Que eu comecei A perseguir Você Nos meus pensamentos E a cada momento Eu me lembrava Daquele dia Numa tarde Qualquer Tomando chimarrão E pensando Em você Mulher E hoje Eu fiquei Pensando Como Eu fui Presenteado Pelas mãos Da natureza Você A mais Bela mulher A rainha Da beleza Uma loucura Uma loucura Uma fantástica Loucura Você É a mais Deliciosa Doçura Mais doce Que o mel Mais Mais lindo Que o céu É a mais 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 Vestindo em te encontrar Até que um dia eu estava num lugar e vi você com outro Eu pensei então, deixa quieto, é apenas um sonho mesmo Sonho é sonho, sem raiva, sem mágoa Vou seguir meu caminho, o importante é que ela já tem carinho Dessa flor eu só vou ter o espinho E seguir, quando numa noite, navegando Numa rede social, encontrei você Mas eu não sabia que era você, você estava numa foto tão diferente Mas algo me fez te adicionar E você veio me aceitar E começamos a conversar Eu vi que era você Como é que você veio parar na minha página, na minha rede social? Eu não fiz nada, foi tudo ao natural E você, e você então, e eu começamos a conversar E você me esclareceu tudo a seu respeito E começamos a ter outras conversas em outros momentos Nós já conversamos sobre isso e você sabe disso Mas o mais legal foi que nós marcamos o encontro Marcamos o encontro e todo o mal entendido Foi desfeito Que bonito, aquilo que eu tinha visto Aquilo que eu tinha visto Você já tinha terminado E aquilo já era passado E então eu tive a emoção de conquistar o seu coração Que bonito Que maravilha Que maravilha Ter você comigo A mais linda mulher Que surgiu no meu pensamento Numa tarde qualquer Música Se inscreva, aperte o sininho, compartilhe.